Bom dia a todos e todas, meu nome é Felipe Maruyama, diretor executivo do Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia, o CETEC, uma entidade gestora de ambientes e hubs de inovação fundado pela Universidade de São Paulo e pelo Instituto de Pestrisa de Energia Nuclear. Fazer parte do CIVITEC Alliance para a gente é uma honra e um passo importantíssimo para a estratégia do CETEC de poder escalar soluções inovadoras que possam impactar a vida de milhões e bilhões de pessoas. Para 2022, a gente tem como grandes projetos o lançamento de um hub de ciências da vida e de descarbonização. Por isso, o GSP, o Global Scalable Program, é fundamental nessa estratégia de posicionamento e consolidação do CETEC como um importante ator de impacto global. Vem com a gente, pessoal, um abraço e conto com vocês!